Suar demais é bom, caixa refini que subia, voltou, caras da canteira de tamborim, pode parecer, mas não é rock and roll, o nosso bloco é o grupo piriquim, chega ali e pode entrar, eu sempre tenta, o sacio de garotão. Chega ali e pode entrar, eu sempre tenta, o brilho e suar demais é bom.